Mano, semana passada que eu terminei com a minha mina... Nossa, que da hora! Que da hora, irmão! Pô, parabéns, irmão. Eu nem sei como que isso aí durou tanto tempo, viu? Vocês não combinavam, não sei se vocês sabiam dessa. Mas antes de namorar com ela, eu já achava ela meio zoada. Zoadinha, pá. Aí você começou a namorar com ela, eu tive que dar aquela de amigo aqui. Ah, é o meu casal, pá. Só que esse término foi a melhor coisa na sua vida. E aí a gente voltou a namorar agora, cara. Tá certo! Ainda bem que vocês voltaram a namorar. Se fosse o contrário, eu teria ficado triste. E agora a gente vai casar. Que da hora! Dá um abraço. Tô muito feliz por vocês.